Encontrada a bola assinada pelo craque Neymar, que foi roubada durante a invasão à Câmara dos Deputados em Brasília. Sabe onde ela estava? Em Sorocaba. É notícia, boda pro ar. A bola tem a assinatura do craque Neymar e estava exposta no Salão Verde da Câmara dos Deputados quando foi levada durante a invasão de bolsonaristas radicais nos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Segundo a polícia, agentes da ROCAM, Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, faziam patrulhamento nesta rua, na Vila Jardine, em Sorocaba, quando um morador abordou a equipe. O homem confessou à polícia que tinha participado da invasão em Brasília e que depois de pegar a bola teria fugido com o objeto e voltado para Sorocaba. Depois dos ataques, a Câmara dos Deputados tinha informado que a bola foi um presente da delegação de jogadores do Santos ao então presidente da Câmara, Marco Maia, no dia 10 de abril de 2012. A bola foi entregue durante uma sessão solene em comemoração ao centenário do clube. Além do objeto assinado por Neymar, no dia da invasão, uma pérola vinda do Catar também foi roubada da exposição. O suspeito de roubar a bola foi levado para a Polícia Federal de Sorocaba, onde foi ouvido e liberado. A bola foi apreendida pela polícia.